A moção social da AGP é a doutora Alessandra, né? Doutora Alessandra, bom dia. E o que a senhora acha com respeito a esse trabalho que está sendo feito? O trabalho que tem sido realizado pela Igreja Universal, junto não só aos nossos custodiados, mas também o apoio que tem sido dado à família deles que se encontram em situação de fragilidade, é muito importante. A sensibilidade que todos os colaboradores têm, o pessoal da Universal tem sido de fundamental importância para a gente conseguir realmente fazer o trabalho que é necessário. É uma grande honra tê-los como parceiros e a gente espera que cada vez mais essa nossa parceria se fortaleça para que o nosso trabalho cada vez mais avance. Obrigado, viu? É uma honra ter a senhora aqui com a gente. A honra é toda nossa, pastor. Nossa, é uma benção. E todo mês a gente vai estar realizando o evento, mas a oportunidade é a mulher de estar com a gente. É bem-vinda, é até a convidada já, viu? Olha, pode deixar, sim. Sempre que possível, bem. Quero também agradecer a participação que vocês tiveram na campanha de inverno, nas doações das roupas, dos agasalhos, das cobertas. A Universal, assim, sem dúvida nenhuma, foi uma grande parceira. O volume de peças de roupas, de agasalhos, de cobertas que foi doada foi um número muito expressivo. E a gente agradece realmente. É aí que a gente percebe a força que a Universal do Reino de Deus tem diante de toda a sociedade, de toda a comunidade. Quando ela faz um apelo, as pessoas realmente estão ali e comparecem, porque todos somos irmãos e fraternidades, né? A misericórdia não pode ser só uma palavra. E a Universal mostra que faz muito bem isso. É, graças a Deus, nós temos um grupo muito bom de estar todos aqui, porque alunos trabalham. Mas quando a gente pega uma responsabilidade para fazer, então todos colocam a toda a força. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer mesmo, pastor. Obrigada por estar. Pastor, obrigado. Obrigada.